Como estão? E se o preservativo, se a camisinha furar durante o coito anal ou sexo anal e for ejaculado, gozado para dentro do reto do canal anão. O que fazer? Quais os perigos? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus, criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um R de doutor ponto Fernando, underline, que é aquele tracinho embaixo, lemos. Doutor ponto Fernando, underline, lemos. Lá nós trazemos publicações e informações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Por exemplo, nós publicamos há pouco um palito que eu retirei de dentro do intestino, uma paciente que engoliu um palito. São informações muito importantes do dia a dia que serve para toda família. Siga-nos no Instagram, é extremamente importante e interessante. E se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se. Clica onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Se você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos e atualizados. E antes que eu esqueça, dê um like agora. Curta, que isso aqui é importante para o nosso canal. Eu gosto de dizer que o canal não é meu. Ele é meu, ele é seu. Aqui nós trazemos informações de qualidade e apenas com comprovação científica. E o teu like, tua curtida, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pessoal, vamos lá. Todos os vídeos que nós publicamos aqui no nosso canal é porque as pessoas pedem muito. E tem me pedido muito sobre ejacular, gozar dentro do reto e do canal anal, se por acaso furar o preservativo. Porque nós partimos do pressuposto que quando a pessoa faz o coito anal, o sexo anal, tem que ser usado preservativo. Eu não vou explicar sobre isso, como é que você usa o lubrificante, como é que é feita a introdução, porque se você digitar aqui no nosso canal, planeta intestino, sexo anal ou coito anal, doutor Fernando Lemos, você vai estar no mínimo uns 4 a 5 vídeos que eu explico sobre isso. Então nós partimos do pressuposto que mesmo que você seja casado, esteja um relacionamento estável, independente de sexo, de heterossexual ou homossexual, você tem que usar preservativo, porque é um local extremamente contaminado. Mas digamos que você usou o preservativo, usou a camisinha e furou e acabou ejaculando, gozando dentro do canal anal do receptivo. Receptivo é a pessoa que recebeu e insertivo é o ativo, é a pessoa que está fazendo a penetração. Nós geralmente usamos receptivo e ativo, mas o certo é receptivo e insertivo. Mas vai ficar mais fácil, eu vou dizer ativo. Então eu separei algumas perguntas principais que me fizeram em relação a esse assunto. Por mais que você ache absurdo alguma das perguntas que fizeram, eu sempre digo que é melhor você perguntar do que ficar na dúvida. Eu sempre aprendi que é melhor levantar a mão e dizer, eu não sei, do que dizer que você ia ficar com dúvida. Primeira pergunta, se ejacular, se gozar dentro do ânus, dentro do canal anal, dentro do reto, é possível engravidar? Primeiro de tudo, para engravidar tem que ser ejaculado dentro do intróito vaginal, dentro da vagina. Porque eu gosto de dizer que os sistematosóides eles são, eles são movimento, mas eles não tem pezinhos para sair caminhando de dentro do canal anal, do reto, descer, sair e entrar na vagina, andar até o colo do útero, penetrar dentro do colo do útero e se encontrar com o óvulo que está lá dentro. Isso aí é anedótico. Mas doutor Fernando Lemos, eu já li alguns casos que pode escorrer o sêmen e entrar na vagina e a mulher está ovulando bem nesse dia. Olha pessoal, nós chamamos na medicina isso aí de casos anedóticos. Anedóticos não é no sentido que é engraçado, quer dizer, são casos raros. São casos que são publicados no livro, um caso, dois casos em cada um milhão. Estou chutando aqui essa estatística aqui, porque é caso de ser uma gente rara. Pode acontecer, existe uma possibilidade raríssima, existe. Mas a princípio da resposta, não. Então, ele já pulou, gozou dentro do reto, canal anal, não tem como engravidar. Não é desculpa para dizer que engravidou por causa de um coito, um sexo anal. Segunda coisa. Não esqueça que as doenças sexualmente transmissíveis, que a sigla é DST, só que atualmente, a sigla atual é IST. IST, de infecção sexualmente transmissível. Você vai ler muito agora nos artigos e até nas publicações agora, IST e não mais DST. Porque querem usar como infecção sexualmente transmissível e tirar o termo doença sexualmente transmissível. Mas é a mesma coisa. Lembre-se de alguns detalhes. Primeiro, a pessoa que está recebendo receptivo, tem mais chance do que o ativo, do incertivo, de adquirir a doença sexualmente transmissível. Primeiro passo. Segunda coisa. Não esquece que no coito anal, no sexo anal, existe um risco 18 vezes, não é 8, é 18 vezes maior de transmissão do HIV do que do sexo vaginal. Por quê? Porque a transmissão é feita por mistura de fluidos, ok? E dentro do reto canal anal, não existe calorificação que tem na parte vaginal. Então, abre muitos cortezinhos, muitas fissuras, muitas ulcerações, que é onde esses fluidos podem penetrar e ter essa transmissão do HIV. Então, por isso, só por isso, já é a justificativa para usar o preservativo durante o coito anal, o sexo anal, porque existe esse risco muito aumentado de transmissão de outras doenças. Pode ser de sífilis, pode ser clamídia, pode ser uma série de doenças, mas nós estamos falando aqui especificamente agora sobre o HIV. Ah, perfurou o preservativo, rompeu a camisinha. O que tem que ser feito? Ainda mais se você não tem um relacionamento tão estável com a mesma pessoa e aconteceu isso. Procure uma emergência médica ou um posto de saúde, porque existe uma profilaxia, um tratamento já bem formado que os infectologistas prepararam, que você pode usar até 72 horas do acorrido. Por exemplo, houve a perfuração hoje, até três dias você pode procurar um posto de saúde, o ideal, obviamente, seria na hora ou até no outro dia, e já começar com uma medicação profilástica preventiva para tentar anular o retrovírus, que é o vírus da transmissão do HIV, que já é feito isso inicialmente, para tentar evitar que evolua uma possível infecção que foi adquirida durante o sexo anal e houve a perfuração do preservativo. Então isso é uma grande dica, e até eu te peço, eu sei que é um assunto bem íntimo, se você puder depois compartilhar esse vídeo, clica onde diz compartilhar, compartilha com pessoas que você tem intimidade, porque você vai ajudar muitas pessoas, porque isso acontece em alguns acidentes. Que nem eu sempre digo, eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, está entendendo? Eu sou especialista, as pessoas, eu achando certo ou errado, as pessoas vão continuar praticando o coito sexo anal, independente da minha ideologia, da minha crença, ou da tua crença ou da tua ideologia. Isso aqui eu estou passando a informação técnica com o coloproctologista. Outra pergunta que me fazem muito, afurou o preservativo, ejaculou, gozou dentro do ânus. É verdade que irrita o reto? É verdade que deixa o reto todo ácido? É verdade que causa diarreia? Primeiro de tudo, o sêmen, ele é estéreo, ele só é contaminado se a pessoa está com alguma infecção, ele é estéreo, ponto. Então, de causar algum tipo de irritação por infecção, o sêmen, isso não, tá? Pode causar outras coisas, porque se a pessoa está contaminada, tudo bem, é outra coisa. Mas o sêmen, ele é levemente alcalino, ele não é ácido. Então, isso quer dizer que causa acidez dentro do reto canal anal é por desconhecimento. Porque o sêmen, eu repito, ele é levemente alcalino. E ele não é levemente ácido e nem ácido. Então, ele não causa acidez no reto e nem causa uma coisa chamada retite. Esse diz um paciente, diz que pegou a retocolite ulcerativa por causa que foi ejaculado dentro do ânus dele. Isso é outra coisa. Eu tenho um vídeo aqui sobre retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal, que é outra coisa. É uma doença, geralmente, de causa genética, que tem outra sintomatologia, com diarreia, com sangramento, é outra coisa. Mas não causa isso aí. O que pode acontecer é as fezes saírem despedaçadas, porque o sêmen vai se misturar com um muco que tem normal dentro do reto do canal anal. E pode sair as fezes mais despedaçadas e sair aquele fluido. Você pode, às vezes, depois do canal anal, você vai lá e vai sentar no vaso e vai sair um pouco do sêmen. Mas um pouco pode ficar lá dentro ainda, porque é uma substância que é bastante viscosa. Ela seria o que faz com muita facilidade. E depois, quando sair as fezes na outra evacuação que você vai ter, aí pode sair um pouquinho despedaçado. Mas causar de errei, por causa que já curou dentro, isso aí é mentira. É mito. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um like. Vamos tentar bater um recorde de likes. Compartilhe esse vídeo. E eu te espero, sabe aonde? Lá no Instagram. dr.fernando__lemos Outra coisa que eu tinha me esquecido de falar para vocês. Aqui na descrição do vídeo, embaixo do título, se você abrir ali, procura ali que tem um link do nosso Telegram. É um grupo exclusivo que nós temos, chama-se Telegram Dr. Fernando Lemos. É gratuito, não tem que pagar nada. Esses dias estavam perguntando se o Telegram tem que pagar. Não, obviamente não. Aqui nós trazemos informações gratuitas. Se você quiser fazer parte, é só clicar. E eu te espero também ali no Telegram, que eu trago informações exclusivas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.